O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Nery. O curso é sobre Biodireito. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Fernando Loschiavo Nery. Eu sou mestre em Direito Civil, especialista em Direito Processual Civil. E vamos hoje, Saber Direito, ter a terceira aula em nosso curso de Introdução ao Biodireito. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a origem do Biodireito. Mencionamos a construção através da ética nos discursos sociais, que trouxe a evidência a bioética, que veio seguida pelos princípios, marcos históricos. Falamos a respeito da construção desses princípios bioéticos através da proteção, da dignidade da pessoa humana e, em nossa segunda aula, tratamos a respeito dos direitos da personalidade. Entrando além dos direitos da personalidade, mencionamos se o morto possui ou não direitos da personalidade, os direitos da personalidade aplicados ao nascituro e ao natimorto, as teorias em relação aos direitos da personalidade. E agora, em nossa terceira aula do curso de Introdução ao Biodireito, falaremos a respeito da reprodução humana assistida. Escolhemos este tema porque é um tema que tem ligação com o direito de família, com o direito sucessório, com o direito da criança e do adolescente. Como vocês podem observar, o biodireito tem essa interdisciplinaridade. É complexo. Por quê? Porque demanda que se examine os vários caminhos para a interpretação da solução dos casos em concreto. Geralmente, os casos do biodireito esperam avanços da biotecnologia, avanços da ciência e se transformam em desafios para o direito. Não devemos confundir dilemas morais, como mencionamos em nossa primeira aula, que são campo de pesquisa da filosofia com lacunas, antinomias e conflitos de direitos fundamentais. Nós vamos falar agora a respeito de reprodução humana. Ter filhos é um desejo de todo o casal. Quando a pessoa se casa, ela casa para gerar a prole. Ela casa para a procriação. Entre as finalidades do casamento, muito embora o direito tenha evoluído muito nesse sentido, a princípio, a finalidade é constituir família. E nós encontramos durante a história situações de dificuldade de fecundação. Não é infrequente problemas relacionados aos casais, problemas de esterilidade da mulher, problemas também de esterilidade do homem, problemas às vezes de impotência do homem. Em relação ao homem, nós temos dois tipos de problemas. Os problemas médicos do homem podem ser uma impotência, eles chamam de impotência coeunde, ou seja, a impossibilidade de coabitar, não tem condições de coabitar, ou impotência generande, ou seja, estéreo. O seu espermatozoide não produz, não reproduz. Então, esses dois problemas masculinos, além dos problemas de esterilidade feminina, que também são muito frequentes, foram um trama na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. E na década de 60, para que os senhores tenham noção, houve umas quebras de paradigmas muito importantes para o biodireito vermelho, como nós dizemos vermelho porque é relacionado ao biodireito humano, vai tratar das ciências humanas, das ciências médicas. O biodireito, ele tem essa preocupação, portanto, com esses paradigmas. Em 1960, época em que foi inventada a pílula anticoncepcional. Antes da invenção da pílula anticoncepcional, era impossível se imaginar a possibilidade de uma dicotomia entre ter prazer numa relação sexual e procriar. Esta dicotomia era inexistente. Não havia possibilidade de se dizer, não, eu não quero fazer filhos, eu só quero ter prazer. Não, eu não quero ter prazer, eu só quero fazer filhos. Essa dicotomia, ela foi um avanço da tecnologia. A pílula trouxe essa invenção fantástica na década de 60 e trouxe consigo uma mudança no comportamento das pessoas. A década de 60 foi marcada como a época da revolução sexual em razão dessa liberdade do homem poder ter prazer, independentemente de procriar. Esta invenção da pílula anticoncepcional, ela proporcionou, então, uma alteração do direito de família. Ela afetou as relações das pessoas. A partir da década de 70, tivemos um outro fato histórico relevante para o direito de família. Esse fato relevante foi a primeira bebê de proveta, Louise Brown, O médico, que recentemente foi premiado como prêmio Nobel, ele conseguiu fazer uma inseminação artificial, ou seja, fez ali a inseminação da bebê de proveta extrauterina, fecundou esse embrião e, posteriormente, essa criança nasceu e foi um sucesso. A partir de 1970, então, houve uma possibilidade de cura para os casais que tinham esterilidade através do tratamento. Essas duas situações quebraram paradigmas tremendos. A primeira situação, como mencionamos, ela proporcionou a dicotomia entre prazer e procriação. A segunda situação, como agora mencionamos, ela possibilitou o planejamento familiar. As famílias que não podiam produzir filhos poderiam, agora sim, ter uma reprodução por meio dessa assistência médica, e por isso leva o nome reprodução humana assistida, porque ele tem uma assistência médica de um tratamento para poder conseguir ter o filho almejado, o filho querido. Então, veja, na primeira situação, o anticoncepcional possibilitou o planejamento familiar. Na segunda situação, a invenção das técnicas de reprodução humana assistida com sucesso permitiram também a reprodução dos casais estériis inférteis. Estas duas quebras de paradigmas foram importantíssimas, trouxeram colaboração, contribuição para a bioética, também foram alvo, estão sendo, alvo da bioética, alvo do biodireito, alvo do nosso estudo hoje. Como funcionava, então, a situação da infertilidade dos casais? Todo o arcabouço legislativo, os códigos que nós temos, eles tinham sido elaborados na época em que não haviam essas descobertas. Portanto, como se fazia para identificar quem era o pai de uma criança? Sempre para poder seguir a base de saber, descobrir quem é o pai de uma criança, se recorria a um mecanismo temporal. Esse mecanismo temporal foi copiado do código de Napoleão e trazido para o nosso direito. Encontra-se fulcrado ali no artigo 1597 do Código Civil. É ali no artigo 1597 do Código Civil que traz também fragmentos do Código Beviláqua que Miguel Reale, no Código de 2002, procurou avançar e trazer já uma contribuição para o biodireito, reconhecendo essas técnicas de reprodução humana assistida, dando, conferindo o direito aos filhos nascidos por meio dessas técnicas. Embora ele tenha tido uma grande intenção de trazer uma contribuição significativa, algumas lacunas ainda existem e o nosso ordenamento jurídico encontra-se necessitado de soluções urgentes. Como já falei na nossa primeira ou segunda aula, mencionamos a necessidade do legislativo ser rápido em relação a esses problemas porque eles afetam a família. Essa questão do biodireito, sim, esta é culpa do legislativo. A sua amorosidade tem atrapalhado e precisamos de leis eficazes para proteger a saúde das pessoas que se utilizam desse tipo de reprodução humana, artificial, e também proteger as crianças que, quando nascem, estão desamparadas em relação das lacunas legislativas existentes. A legislação, a partir da Carta Magna Republicana, nós encontramos lá o princípio da igualdade e as crianças não podem ser tratadas em diferença, não pode ser mais, não existe mais criança fora do casamento ou a vida dentro do casamento. O princípio da igualdade, pauta por todos, são iguais perante a lei. E, a partir do momento em que a lei é lacunosa, a lei não traz solução para o problema da herança, por exemplo, dos filhos que são fecundados após a morte, uma possibilidade prevista no Código Civil, o que ocorre? Ocorre uma mitigação desse princípio da igualdade. E os legisladores, nesse ponto, o legislador precisa ter pressa, pressa de resolver, pressa de trazer políticas públicas para evitar problemas. E nós encontramos um cenário que está bastante fragmentado. Falarei bastante a respeito disso, inclusive, sobre uma resolução do Conselho Federal de Medicina recente. Eu trarei aqui a pauta, item por item, para que vocês tenham o conteúdo dessa resolução, a resolução 2013, barra 2013. Ela é recente. Ok? Então, aí nós perguntamos, como ficamos agora? A presunção de paternidade, o que é isso? É o artigo 1597. Por que presunção paternidade? A primeira coisa que devemos fazer menção aqui é que era um método temporal, era um método que se baseava na possibilidade da fecundação, da gestação, com base na regra da mulher. Então, o que é fazer? O legislador vem lá, artigo 1597, como nós temos aqui um espelho daquilo que já foi, se você pega o artigo 1597 e lê, você vai verificar ali. Presume-se concebidos na constância do casamento os filhos. Quem se presume? Os filhos nascidos 180 dias, pelo menos depois de estabelecida a relação conjugal. Essa presunção de paternidade vai dizer que é o pai, a partir, essa presunção pater-este, sempre certa-este, a mater sempre certa-este, eu quero dizer, a maternidade é sempre certa, mas a presunção de paternidade, ela depende desse critério, porque na época, não se imaginava a possibilidade de que a maternidade não fosse da mãe. Hoje, em razão da evolução dessa situação, dessas técnicas médicas, nós vamos ver que existe a possibilidade de ter dúvidas sobre quem é a mãe, porque a mãe pode estar gestando uma criança que não é dela. se ela emprestou, por exemplo, o seu útero em substituição, toma um avião e sai, vai para o exterior e lá ela tem a criança, é a criança dela. A maternidade, visivelmente, a ela pertence àquele feto e o material biológico não lhe pertence. Então, nós estamos diante de situações que vão causar perplexidade e demandam mudança, sim, da legislação. A legislação precisa acompanhar essa dinâmica. E por quê? E com urgência, por quê nesse caso? Porque afeta a família, a família que é a base da sociedade. Nós precisamos, então, de um ordenamento jurídico, legislação que atenda a essas necessidades básicas da família. Ok? Então, quando nós vamos falar da presunção, 180 dias, casou, 180 dias, posteriormente, já é o pai, a criança que nascer a partir do casamento, está casado, 180 dias, nasceu a partir dali, ele já é presumivelmente o pai. A maternidade era sempre certa, época do Código de Napoleão que foi estabelecido esse critério, o critério temporal com base biológica, ou seja, amparando-se na regra da mulher. 180 dias, casou ali, seis meses depois, todos os filhos que nasceram na relação conjugal, pode ser do vizinho ou de outra pessoa, o pai vai ser ele. Ele vai ter que usar os mecanismos próprios que a lei lhe concede para entrar com uma ação negatória de paternidade. ele terá que buscar demonstrar que ele não é o pai. Ok? Nós vamos fazer uma breve pausa agora para a nossa pergunta, a pergunta de nossos telespectadores. Meu nome é Juliana Silva e a minha dúvida é, os médicos precisam de alguma autorização do casal para iniciar esse tratamento? Muito bem, a sua pergunta é pertinente. Em relação ao casal, é um tratamento mesmo, ele vai ter que fazer um tratamento médico, vai ser feita uma bateria de exames que envolverão, inclusive, tanto o marido quanto a mulher. Essa mulher, ela vai ter que passar por um procedimento de medicamentos, ela vai ter que tomar estrogênio, ela vai ter que passar por uma rígida, um rígido controle do organismo, porque, na verdade, o que ocorre quando ela estiver fazendo esse tipo de tratamento, o seu organismo vai receber uma alteração, ela toma estrogênio, ela vai ovular com maior quantidade, esses óvulos vão ter que ser separados, vai ser feita também por parte da coleta de seme do esposo, um tratamento básico, tudo para dar condições que os embriões tenham, sejam saudáveis. Esses embriões, que são a junção, a junção das células ali dos gametas, quando juntam o espermatozoide e o óvulo, formam o embrião. Desses embriões vão ser escolhidos os melhores e desses melhores embriões, nós temos aí pela resolução de 2013 do Conselho Federal de Medicina, apenas no máximo quatro, em condições que nós diremos aqui durante a aula, no máximo quatro embriões poderão ser implantados. Todo esse procedimento é muito rígido, ele passará, portanto, por um tratamento medicamentoso, são vários exames e principalmente tudo que o médico fizer, deverá estar respaldado pelo termo de consentimento informado, que é um documento que é feito, como nós falamos nas nossas aulas anteriores, onde ficará demonstrada a autonomia do paciente, que eles estão cientes dos riscos que envolvem esse tipo de tratamento. Existem riscos, viu? Esses riscos podem até ser graves, por exemplo, a gestação gemelar, o que é isso? A mãe que fizer esse tipo de tratamento, ela está correndo risco de ter gêmeos e pode ocorrer de ter vários gêmeos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a resolução, eu te convido a você assistir, a resolução de 2013 já trata sobre a impossibilidade de retirar, se houver gêmeos, extrair, não pode. Antigamente, quando não havia um regulamento, faziam isso. ficava gêmeo de 3, 4, para poder não correr risco, eu tirava 3, tirava 2, isso é considerado criminoso, não pode haver esse tipo de extração. E o risco da gravidez gerar a morte de uma mulher com idade avançada também é grande. Então, existem critérios, sim, e esse tratamento aí é mais ou menos, são esses os fundamentos básicos que eu te dou aqui. Acompanhando o decorrer desta aula, nós estaremos falando com detalhes outras coisas que poderão ser significativas e abranger de forma mais saltar a sua pergunta. Prosseguindo, então, vamos falar novamente a respeito do princípio da paternidade. Que presunção de paternidade é esta? Presume-se concebidos os filhos nascidos a partir de 180 dias do casamento. A partir de 180 dias, se o filho nasceu, o pai é quem está casado com a mulher. Pronto, não tem discussão. A segurança que a lei está concedendo é essa. Está concedendo a segurança de que o filho é dela. Então, o filho é daquele pai, especificamente. E depois diz ali o artigo 1597 do Código Civil, no inciso segundo, nascidos 300 dias, quando começa nós já falamos, inicia 180 dias a presunção. E quando termina? Termina nos 300 dias subsequentes a dissolução da sociedade conjugal ou por morte. separação judicial, nulidade ou anulação do casamento. Esses são detalhes. 300 dias após a morte, se você for contar quanto dá isso, você vai verificar que dá o tempo de gestação da mulher e mais um pouquinho. Então, como você percebe, o critério era biológico, se baseava na biologia feminina e também levava em consideração esse critério. E esse critério ficou antiquado, pelo menos como identificamos para o presente momento, onde as tecnologias já avançaram. Vamos falar então sobre o inciso de número 3. O inciso de número 3, o artigo 1597, o Código Civil, deixa de modo claro que os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido, são presumivelmente pais. Aqui sim é interessante dizer esse conceito, o conceito de reprodução artificial homóloga. O que é isso? Significa que o material genético feminino e o material genético masculino pertencem ao casal. Não foi feito o uso de um material externo de outra pessoa, foi feito o uso do material de ambos. sendo do casal o material, o espermatozoide e o óvulo sendo do casal, então nós temos aí uma reprodução artificial homóloga. Por que ela é artificial? Novamente lembrando, porque faz o uso dessa reprodução em razão de algum defeito biológico que eles possuem. Eles não conseguem gerar filhos. Então eles precisam da assistência, mas o material é deles mesmos. Enquanto que no item 3 temos um novo conceito. Miguel Reale traz aí a abrangência, a possibilidade da reprodução humana artificial homóloga e heteróloga. Na era heteróloga há uma diferença. O que seria essa reprodução heteróloga? Aí no inciso de número 5, no inciso 5 do artigo 1597. A reprodução heteróloga é quando existe um material genético de um doador. Não é dos dois, não pertence ao casal material. Um é material doado, que vem de terceiro, pessoa estranha relação. Neste caso, aquele que está recebendo material doado deverá ter o consentimento do seu parceiro, do seu cônjuge, do seu companheiro. Ele tem que ter o consentimento. Se não tiver o consentimento, estará cometendo o que no direito atualmente se chama de, alguns doutrinadores dão o nome de infidelidade, adultério casto. Esse é o nome que alguns estão dando, embora a palavra adultério esteja bem fora da aplicação no atual contexto. Então, a heteróloga recebe essa doação, a doação de um material genético. Essa doação, ela é feita por um ato voluntarioso. A pessoa usa de voluntariedade e faz a doação. Doa para um banco, existem bancos de esperma, bancos de sêmen, onde a pessoa vai lá e pega essa doação. Aqui há um detalhe, aquele que faz a doação, ele fica no anonimato, ele não pode ser revelado, existem algumas exceções, mas ele não pode ser revelado. O anonimato é a regra geral. Por que isso? Para a proteção dos pais, porque o pai e a mãe que geraram aquela criança são seus pais. E aquele que doou não tinha interesse de gerar aquele filho. não tinha interesse. Portanto, há uma equidistância. As características também do doador são importantes e a clínica tem a obrigação, de acordo com o Conselho Federal de Medicina e as normas da Anvisa, de manter os controles. O Ministério da Saúde determina que deve manter o controle para evitar que ocorra o nascimento. E sexto, tem que saber de onde provém aquilo. Então, esses registros são necessários para que não haja um grau de parentesco, porque se tiver um grau de parentesco, pode haver algum problema de deformação nessa criança que vai nascer. Então, os registros são importantes também nesse sentido. A heteróloga e a homóloga nós já esclarecemos. No inciso de número 3, ele fala também sobre a reprodução homóloga ainda que falecido o marido. Aí nós temos, então, a possibilidade de reprodução post-mortem. Post-mortem quer dizer após a morte. Então, a reprodução após a morte ela é possível no caso de uma reprodução homóloga. A reprodução após a morte ela já tem sido bastante questionada, tem sido foco de debate, foco de debate acadêmico. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a criança nasce estando morta o pai, ela tem esse problema. Como vai ficar uma criança órfão nasceu sem pai, não viu o pai? Ah, mas meu pai, o marido morreu num acidente, mas o material estava lá. Aqui nós tivemos recentemente aqui um caso em São Paulo onde o marido estava fazendo os tratamentos para poder reproduzir artificialmente e aí quando foi descer no aeroporto de Congonhas o avião explodiu. Um Airbus da TAM, você deve lembrar, essa aeronave explodiu e ele morreu. E o material estava ali guardado. Então, a mãe entrou com uma, a mãe daquela que hoje é uma criança, a esposa, ela entrou com uma ação pedindo um alvará ao juiz para poder fazer uso do material e gerar essa criança que era o desejo do casal. Nesse instante, o que preocupa para o judiciário é saber qual é a vontade, qual era a vontade dele quando vivo. O ideal era ter uma declaração expressa, dizendo que ele queria realmente ter aquela criança. Se não tiver uma declaração expressa, não é aconselhado, mas os tribunais estão acatando testemunhos, depoimentos e estão permitindo fazer essa reprodução após a morte. existem aqueles que questionam, mas e esse filho que nasce sem o pai, como é que ele vai ficar do ponto de vista psicológico? O que mais preocupa o direito de família e o sucessório é a situação da sucessão. Por quê? Porque com a morte abre-se a sucessão, o óbito do pai abre a sucessão e a nossa lei prevê que são sucessores aqueles que estão vivos ao tempo da morte. E como vai ser isso? Diante de uma decisão como essa do Supremo que nós tivemos aí, nos dois casos envolvendo, dizendo que pessoa humana é aquela que está no útero materno e nesse caso ele não estava no útero materno. Então ele não tem direito sucessório. Como fica isso? São situações de bastante complexidade que são desafios e que o biodireito está procurando através dos juristas, dos doutrinadores, uma solução e um respaldo. No meu entendimento, eu acredito que o filho nascido após a morte do pai tem os mesmos direitos que os demais filhos. A falta de mecanismo legislativo não pode trazer uma condição que o exclua daquilo que é necessário. Esse é o meu entendimento. Tenho feito o entendimento desta forma para afastar a discriminação em relação a isso. Mas como fica a reserva? Então, se nós tivermos uma modificação legislativa que permita a previsão desse filho antes de que ele faleça, a resolução do Conselho de Medicina tem procurado essa tônica de que o pai deixe uma declaração expressa para que isso ocorra e não seria proibido. Mas ainda faltam mecanismos. Nós não temos mecanismos ainda jurídicos para retirarem as dúvidas em relação a este tipo de caso. E nós temos também a possibilidade dos embriões excedentários. Artigo 1571 do Código Civil Inciso IV. Também são presumidos filhos aqueles que são havidos a qualquer tempo desde que decorrente de embriões excedentários, né? Ou decorrente de concepção artificial homóloga. Se os pais, o material genético era dos dois, ainda que tenham sobrado embriões, esses embriões excedentários poderão ser fecundados e se fecundados haverá então a paternidade reconhecida. O direito de filiação é uma coisa, direito sucessório é outro. Nós estamos falando aqui de direito de filiação, né? Então, observe. O que seriam embriões excedentários? Outro conceito importantíssimo. Embriões excedentários são aqueles embriões que sobraram que excederam o número permitido eticamente. A ética hoje brasileira permite a inserção de no máximo três a quatro embriões, dependendo da idade da mulher. A ética médica ela entende dessa forma. Então, e se tiver mais? Porque eles vão produzir mais embriões que é para poder sobrar, não pode faltar. É um tratamento razoavelmente caro, a mulher vai passar por um desconforto muito grande, então já se prevê que tem que ter uma quantidade um pouco maior, porque aqueles que não vingarem, será possível, então, ser utilizado posteriormente. Os embriões excedentários são, portanto, esses que excederam, eles sobraram. Estes são os dois conceitos importantes. Terminamos, então, aqui, esta parte que trata da presunção de paternidade e vamos abrir aqui um espaço para a pergunta de um dos nossos telespectadores. Olá, meu nome é Gabriela Silva, minha pergunta é existe alguma hipótese que o doador de gametas perca o anonimato? Oi, Gabriela, a sua pergunta ela vem a preencher o que eu já havia dito no início, né? Então, o que acontece? O anonimato é a regra, é a regra tanto do ponto de vista deontológico, que quer dizer isso, a regra que deve ser obedecida pelos médicos quanto também a regra ditada pelos demais normas do nosso ordenamento, anonimato. Ao doador dos óvulos ou seme é garantido o anonimato, mas esse direito ele é um direito que poderá ser afastado diante de hipóteses como, por exemplo, doenças degenerativas, a resolução 2013 do Conselho Federal de Medicina diz que no caso de existirem doenças degenerativas, o que põe em risco a vida da pessoa, os médicos poderão ter a ciência de quem era o pai, revelar, quebrar esse sigilo, justamente para quê? Para poder dar o tratamento necessário. Os médicos precisam desse histórico genético para poder saber que tipo de situação está vivenciando ali para poder dar um tratamento adequado ao paciente. Então, nesses casos nós temos uma mitigação. Há, portanto, também um outro entendimento de que quando esse filho se torne adulto, ele pode já atingir uma certa idade e querer saber quem é o pai. Não por um mero prazer ou por um capricho, ainda que se tivesse esse pai revelado, esse pai não tem nenhuma espécie de obrigação em relação ao direito. Funciona da mesma forma que a adoção. O espermatozoide ou o óvulo doado para aquele que fez uso dele, no momento em que a pessoa coloca em gestação aquela criança e ela nasce, ocorreu o quê? Uma doação. Essa doação gerou o quê? É como ocorre na situação da adoção. Quando nós temos no direito brasileiro, a adoção encerra uma história com a família primitiva ou biológica e ela inicia uma história com essa família aqui. Então, direitos e obrigações oriundos daquele doador não existe. Se ele tiver a necessidade e ele demonstrar que há relevância para o que ele está pedindo, eu quero conhecer por causa disso, estou tendo problemas depressivos, eu quero saber, ele pode descobrir, mas ele não pode interferir na vida daquela pessoa ou forçá-la a qualquer coisa desse tipo porque ele tem também essa proteção. Respondidas aqui essa questão a respeito do anonimato que é tão interessante, intrigante, nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre reprodução humana assistida. Então, quais são as espécies de técnicas de reprodução que hoje nós temos? Falar de todas seria uma ousadia muito grande, mesmo porque a cada dia estão sendo inventadas novas técnicas e de repente amanhã já tem mais uma ou daqui a pouco. Nós vamos falar daquelas que são básicas a fertilização em vitro, essa fertilização em vitro ela é realizada extracorporealmente como nós mencionamos essa é desenvolvida uma cultura essa fecundação ela ocorre fora do corpo da mulher esses gametas são feitos numa cultura numa placa de vidro uma clínica essa clínica faz a fecundação acompanhando em seu microscópio e depois ela formado o embrião com 14 dias ela vai fazer então o implante desse embrião o depósito dele no útero materno por que se espera esses 14 dias? Então nós temos uma regra praticamente que dentro desses 14 dias o embrião estará maduro e em condições de ser implantado no útero materno o fenômeno da anidação vai começar a construir ali o sistema nervoso dessa criança e é onde ela teria o início da vida no ponto de vista do entendimento do supremo conforme eu já mencionei aos senhores em momentos anteriores existe também uma outra técnica eles chamam de ICSI né injeção intracitroplasmática o que é isso? o espermatozoide ele é inserido diretamente dentro do óvulo da mulher isso fora do corpo é claro ele é inserido dentro do óvulo por meio de uma agulha o homem ele passa por uma punção né o espermatozoide do homem é retirado através de uma punção e depois é inserido através de uma agulha visto pelo microscópio diretamente no óvulo da mulher então essas são técnicas algumas das mais utilizadas né para a reprodução e a doação de gametas ela é necessária em determinadas situações e traz até casos curiosos como já tivemos aqui mesmo no estado de São Paulo estamos no estado de São Paulo no Brasil nós encontramos uma situação bastante curiosa que o Conselho Federal de Medicina depois teve que repensar repensar sua antiga resolução que era 1358 e agora alterou onde um casal de mulheres né esse casal de mulheres procurou a reprodução humana assistida uma mulher deu o óvulo retirou os óvulos dela e a outra mulher um casal homoafetivo ela pegou o óvulo pegou a doação de um esperma né foi num banco de esperma pegou a doação do espermatozoide porque elas não tinham é lógico e aquele óvulo que a companheira ela apresentou para a fecundação com o sêmen de um doador ele foi fecundado e quando o embrião estava formado aquela outra que não deu o óvulo ela gestou a criança não sei se foi claro então funcionou assim mais ou menos a situação a mãe da criança que gerou o óvulo não era dela era da sua companheira e o espermatozoide era de um terceiro doado e foi uma forma que elas encontraram as duas ter uma ligação digamos assim de sangue né com aquela criança quando a criança nasceu havia um outro problema que tinha que ser resolvido por quê? bom tudo bem e agora como é que nós vamos fazer com o registro de nascimento dessa criança? o nome do pai e o nome da mãe eu vou colocar o nome do pai e o nome de quem? não tem pais tem duas mães foi quando então ingressaram com uma ação no judiciário pedindo para poder colocar o nome das duas mães no filho e o judiciário entendeu que era lícito que constasse portanto o nome das duas mães essa criança nasceu com o registro no nome de duas mães são situações totalmente inusitadas para o direito o biodireito desafia por quê? porque as tecnologias trazem compreensões diferentes aonde que fica a presunção de maternidade deveria existir? presunção de paternidade será que é suficiente? será? telespectadores que é suficiente a presunção de paternidade acho que já está bem ultrapassada então nesse caso especificamente nós encontramos aí uma situação bastante inusitada e essa situação foi contemplada pela resolução 2013 de 2003 pelo Conselho Federal de Medicina muito bem senhores eu quero convidá-los então a fazermos aqui um cortejo desta resolução que é muito importante e atual bastante atual poucos vemos ainda a esse respeito nesse momento e muito ainda discutiremos para poder chegar a um consenso de determinados pontos uma coisa é certa e clara a família homoafetiva é uma evidência não há como negar não há mais meios de tentar negar esta evidência social isso aí é um fenômeno que veio e ficou assim como mudanças em relação a pluralidade de família assim como mudança em relação aos comportamentos muita coisa está sendo alterada em nossa sociedade e o biodireito se importa com a família então nesse tocante a reprodução humana assistida temos que ter uma política clara o grande problema que as mulheres enfrentaram são o problema de gestações gemelares se uma mulher ela gesta gêmeos ela corre risco de vida no momento do parto além de ter problemas de saúde problemas variados mais variados estas situações devem ser tratadas como políticas públicas claras o governo federal abriu um programa aonde ele procura inserir as pessoas carentes de pouco recurso as técnicas de reprodução para gerarem filhos o programa abriu e nunca funcionou abriu e fechou ao mesmo tempo por que? porque conseguiram identificar que haviam problemas muito sérios que ainda não foram resolvidos as políticas públicas as políticas públicas precisam ser desenvolvidas para que haja clareza tanto em relação ao tratamento que as mulheres são as maiores vítimas desse tipo de problema muitas mulheres tem morrido a resolução ela traz aqui um alento talvez uma saída mas precisamos de leis claras específicas que demonstrem a atuação daquilo que precisa ser modificado já falamos sobre o problema sucessório essas crianças que nascem com problemas a ingestão nós não podemos há um problema muito sério por exemplo a lei de alimentos gravídicos que eu mencionei na aula passada lei 11.804 lei de alimentos gravídicos ela trata justamente o que? de proteger o feto o feto deverá ser protegido durante a sua gestação a mãe também mas o feto deverá ser protegido durante a gestação e quando essa lei trata a esse respeito ela diz que por meros indícios de paternidade havendo prova de indícios a mãe já pode pedir imediatamente enquanto grávida a pensão para essa criança que está por nascer então olha que interessante há um cuidado então já há uma proteção há a identificação de que precisa existir políticas públicas claras que tratem a respeito também da condição do nascituro oriundo de reprodução humana assistida se nós estamos assistindo a um feto que não nasceu cuja paternidade ainda é duvidosa porque nós não temos políticas públicas claras que também tragam esse mesmo tratamento em relação àqueles filhos que são desejados e por um motivo biológico uma falha não puderem vir ao mundo de um modo natural então penso eu que estamos ainda diante de divergências estamos ainda diante de discriminações em relação a isto porque falta políticas públicas claras o cenário da atualidade qual é? nós temos projetos de lei tramitando recentemente foi enviado um aditivo ao projeto de lei em trâmite que é o estatuto da reprodução humana assistida desenvolvida pela professora Scalchetti esse estatuto ele traz alterações significativas plausíveis embora muito embora ele afaste a possibilidade da reprodução após a morte porque identifica talvez que este seja um problema ele traz algumas significativas alterações que poderiam ser abarcadas mas ainda está tudo sem votar não temos ainda votação por isso eu insisto nesse ponto agora vamos falar sobre como funciona então não existindo regras não existindo normas que regulamentem a quem recorrerá ao juiz no momento de aplicar a norma o operador do direito o advogado você bacharel que daqui a pouco estará advogando terminará conquistará a sua UAB você vai pegar um caso como esse e agora você precisa fazer uso da hermenêutica e colocar a situação na mesa então veja bem primeiro eu vou procurar no ordenamento tem alguma lei ah o artigo 1597 eu estou com um caso aqui de reprodução humana né preciso pedir aí o reconhecimento do direito qual é a lei pertinente ah o artigo 1597 do código civil que mais eu tenho ah e agora não encontro mais nada peguei um fragmento da constituição federal e agora o que eu acho você vai ser obrigado a usar os mecanismos éticos da medicina é onde entrará a deontologia médica chamamos de deontologia porque há um cuidado à ética interna há um cuidado dos médicos em relação à ética como a deontologia médica trata a conduta médico-paciente por meio das resoluções do conselho federal de medicina essas resoluções elas são normas de conduta direcionadas aos médicos mas por não existirem outras leis nós podemos recorrer a elas para que elas nos tragam alguns indícios do que ser feito então como não existem normas nós não temos praticamente nada plausível para ser aplicado é comum o juiz de direito o aplicador recorrer a essa resolução do conselho federal de medicina para que ele possa dar a solução ao caso concreto já vimos lá artigo 126 do código de processo civil artigo 4º da lei de introdução às normas do direito brasileiro o juiz não pode deixar de decidir então ele derá recorrer aos argumentos jurídicos do discurso que ele tem para pela hermenêutica agir e no momento nós temos apenas o que? apenas a resolução do conselho federal de medicina o conselho federal de medicina é uma autarquia federal e emite essa norma para os médicos mas ela tem sido utilizada para definir ou ajustar situações de casos em que há lacuna a lei não designa outra o que mudou com essa resolução a resolução do conselho federal de medicina de 2013 de 2013 bom a primeira coisa que chama a atenção é que ela modificou a data máxima para a reprodução humana assistida as técnicas de reprodução antes não havia mulheres com mais de 50 anos podiam fazer reprodução teve até um jornal eu vi nos noticiários uma senhora que estava com um bebê no colo e ela tinha mais de 60 anos de idade e falou graças a Deus que deu tempo de eu fazer estou com o meu filho aqui se fosse agora eu já não poderia mais essa primeira alteração que o conselho federal de medicina fez tem sido muito polêmica por quê? porque a condição biológica de uma pessoa difere da outra é o que você come é o ambiente no qual você vive tem diversos fatores então dizer que uma mulher com 50 anos 50 anos em um dia está inapta é uma forma de tabelar vamos dizer assim eu vou nivelar isso aqui a partir de 50 não pode por quê? porque uma gestação acima dessa idade ela vai produzir risco de vida segunda situação o consentimento informado ele passou a ser obrigatório tá então nós já falamos vocês já sabem bem o que é isto nós temos aí o consentimento informado ele é obrigatório eu vou fazer uma pequena pausa para a nossa pergunta do telespectador olá professor meu nome é Giovana Gomes minha dúvida é ao limitar a idade das mulheres sem considerar a condição de saúde individual não estaria ocorrendo injustiça? Oi Giovana olha acabei de falar sobre isso com certeza estaria dependendo do caso concreto que tem que se examinar aí o conselho federal de medicina impôs a norma dizendo que não pode mulher acima de 50 anos não pode fazer uso dessas técnicas justamente para inibir os médicos nós temos que olhar a quem se destina a resolução as mulheres aos médicos a resolução se destina aos médicos é uma ética médica é um conselho dizendo que o médico não pode fazer ele está falando para o médico não está falando para a mulher que não pode a mulher ela fica impedida de fazer por quê? porque no ordenamento jurídico não há outra situação não temos legislação se houvesse uma legislação específica dizendo que pode o conselho federal de medicina teria que se reajustar mas como não há o conselho diz não vamos pôr a mão em cumbuca você não vai fazer uma inseminação em mulher com mais de 50 anos porque essa mulher ela pode ter problemas ela pode vir a falecer isso vai gerar o quê? um dano posterior que vai ter um reflexo isso vai ter um reflexo então para evitar um dano ao paciente o conselho federal de medicina decidiu afastar a hipótese afastou pela idade agora temos que examinar cada caso concreto por que motivo? porque se ela demonstrar que ela tem boas condições físicas se ela entrar com uma ação acredito eu fazendo uma prova de que ela tem condições o juiz de direito vai examinar esses 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 critérios médicos atestados por meio de laudos etc e ela poderá sim afastar a incidência dessa resolução do conselho conseguindo uma autorização para realizar a reprodução esse é o meu entendimento então se existe injustiça essa injustiça deverá ser afastada através do uso do judiciário continuando aqui a nossa aula ainda falando sobre as principais alterações da resolução 2013 do conselho federal de medicina as técnicas também não podem selecionar o sexo do bebê existe muito mito alguns falam assim ah eu vou mandar fazer o bebê escolher a cor dos olhos o outro fala ah eu vou querer escolher um menino eu quero um menino nada disso é possível isso é tudo proibido a legislação médica proíbe isso esse tipo de manipulação genética afasta-se isso não pode existir nem para uma coisa nem para outra tá não pode é proibido então aqui exceto quando se evitar doença ligada ao sexo existe sempre uma exceção né se o sexo for feminino e a mãe vem de uma cadeia genética de problemas hereditários onde a mãe dela tinha determinada doença a avó dela tinha determinada doença e a menina poderia também ter uma determinada doença em razão do sexo que o grau de potencial doença é muito maior então nesse caso justificaria a intervenção pela manipulação genética só nesse caso é o que o conselho federal adotou como regra afastar a possibilidade de manipulação recentemente nós ouvimos dizer que já a ciência descobriu olha que curioso meios de isolar o gene que é responsável o cromossomo que é responsável pela pela síndrome de Down essa manipulação genética ela também é questionada no campo da ética tá e por que motivo ela é questionada até que ponto nós podemos modificar a natureza dessas pessoas né que estão por nascer isso é alguns dizem que o homem tem brincado de Deus em relação a isso mas a possibilidade científica existe e se existe é fato que está à disposição estará à disposição das pessoas que deverão utilizar as regras da deontologia médica do ordenamento jurídico para buscar seus direitos aquilo que está sendo feito fora das normas poderá padecer de problemas outra grande modificação que se refere à quantidade de embriões que são introjetados no útero humano no útero da mulher está no item 6 do conselho federal de medicina ela menciona a seguinte ela faz uma gradação né faz uma gradação essa gradação é nas mulheres com até 35 anos podem ser inseminados dois embriões dois embriões até 35 nas mulheres com 35 a 39 até três embriões nas mulheres com 40 a 50 ou nas situações de doação nas mulheres com 40 a 50 até 4 tá por que que nós aumentamos aí você vê que eles estão aumentando né primeiro 35 anos dois 35 anos dois 35 a 39 três mulheres com 40 anos quatro por que essa alteração porque quanto mais idade a mulher vai ter mais dificuldade ela tem de gerar então aumenta o número de embriões mas eles são limitados nas situações de doação de óvulos embriões considera essa idade da doadora também no momento da doação não é só para a mulher que vai fecundar aquele que doa também só para fazer uma breve explanação aqui a gravidez múltipla ela está proibida de redução embrionária como eu disse aos senhores tem três gêmeos ah eu quero tirar dois antes de nascer porque aí só vai ser possível a redução embrionária quando houver uma situação evidente de risco de morrer da mulher tá aí ela tem que mesmo assim deverá fazer um pedido de autorização porque a resolução do conselho é clara nesse sentido tá tem que ser pessoas capazes há possibilidade também que não havia o conselho federal de medicina adotou a possibilidade da união homoafetiva ou casais homoafetivos também fazerem uso dessas técnicas né por primazia do princípio da igualdade e aí ela faz menção a registros que tem que se marcar quem for doador de onde procede para evitar o incesto como eu mencionei a vocês no Brasil é proibido qualquer tipo de lucro com como tratavam barriga de aluguel não existe maternidade de substituição é doado não existe possibilidade de lucro tá certo isso aqui doação de esperma doação de óvulo doação de útero eu não posso fazer nada com o cunho comercial tá e também tem um prazo né também tem um prazo para fazer a doação de gametas a idade limite é de 35 anos para a mulher bem menor né e 50 anos para o homem acima de 50 anos já também não pode fazer doação de gametas tá sempre que houver a necessidade de revelar o anonimato do doador nós precisaremos do resguardo da identidade civil tem que haver uma motivação médica se não houver ela será afastada e assim nós vamos encerrando aqui a nossa terceira aula passamos pra vocês as principais alterações da resolução 2013 e eu gostaria de convidá-lo a estar conosco para a quarta aula na qual falaremos sobre doação e transplante de órgãos até lá um abraço tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail pra nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri